A luxúria é a pecado capital da fé cristã. Nos últimos anos, a sociedade acordou para uma realidade até aqui silenciada, entre seminários, colégios, igrejas e paróquias espalhadas pelo mundo. Pastores da igreja cometeram crimes de abusos sexuais com menores, abrindo uma ferida profunda na fé e na confiança de muitos fiéis. Em Portugal, é preciso recuar a 1992 para recordar aquele que foi, talvez, o primeiro caso mediático de pedofilia na igreja e que chocou a sociedade portuguesa. O padre Frederico foi acusado de ter abusado sexualmente de Luís Miguel, um jovem de 15 anos que, por ter resistido às investidas do parco brasileiro, acabou por ser assassinado por este e atirado de uma ravina no caniçal. julgado pela Justiça dos Homens, foi considerado culpado em tribunal. Frederico Marques da Cunha, 12 anos de prisão pelo crime de homicídio, 18 meses de prisão pelo início de penal de homossexualidade com o menor, em como o jurídico, executando o disposto no artigo 78, nº 1 e 2 do Código Penal, condenam o orgulho de Frederico Marques da Cunha na pena única de 13 anos de prisão. Estou inocente e foi feita uma injustiça neste tribunal. Foi feita uma injustiça neste tribunal. Eu estou inocente e, portanto, ser condenado foi uma injustiça. Cumpriu pena na prisão de Valdejudeus, mas ao fim de 5 anos, o padre Frederico aproveitou uma seida precária para fugir para Madrid, onde apanhou um avião para o Rio de Janeiro. No resto do mundo, os casos têm vindo a público, nem sempre com uma resposta célere e veimento do Vaticano. Em 2001, o Papa João Paulo II terá reagido oficialmente a alguns casos de pedofilia no seio do clero, mas foi com Bento XVI que a Igreja passaria a adotar um protocolo para que os bispos denunciassem sacerdotes pedófilos à polícia, sempre que tal fosse exigido pela lei civil. Mais recente foi a denúncia sobre o arcebispo polaco Iosef Wesolowski, antigo embaixador do Vaticano na República Dominicana, acusado de ter pago para ter sexo com adolescentes. A denúncia chegou às mãos do Papa Francisco e, em pouco tempo, o antigo anúncio apostólico foi condenado pelo Tribunal Canónico do Vaticano, perdeu os títulos eclesiásticos e, julgado pelo Tribunal Criminal da Santa Sé, foi colocado em prisão domiciliária. Um desfecho sem precedentes na história do Vaticano, num papado onde a política é de tolerância zero para clérigos acusados de abusos sexuais com menores. sobre este assunto de Minoreni, é um reato tanto bruto, tanto... nós sabemos que é um problema grave, que dá para tudo, mas a mim interessa a questão. É próprio como... dirou uma comparação, é como fazer uma meçanera, por exemplo. As sequelas destes abusos no desenvolvimento sócio-afetivo das crianças são inimagináveis. Para proteger as crianças da Igreja, a 6 de dezembro de 2013, o Papa Francisco já tinha criado uma comissão para lutar contra a pedofilia na Igreja. Neste momento, estarão a ser investigados mais dois bispos.